Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aí para o canal, né? Hoje também vai ser um vídeo de comprinhas, que na verdade, gente, é continuação do outro vídeo que eu postei um tempinho atrás, tá? Porque ficaram de chegar ainda mais coisas para mim, né? E ainda falta chegar também, tá gente? Mas eu vou estar compartilhando, à medida do que vai chegando, eu vou estar compartilhando aí com vocês. Bom, se você que já gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar, gente, a fazer parte da minha família. Você que não faz parte ainda, aproveita e se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, tá? E avalie também o vídeo, gente. É muito importante vocês avaliarem o vídeo, porque é através disso que a gente vai realmente ver o que vocês gostam ou não gostam, né? E também, gente, não deixe de deixar mensagens aí, de deixar algum comentário, para a gente ficar interagindo. E se você quiser interagir mais de pertinho comigo, vai lá e me segue lá no Instagram, tá? Não esquece que o novo Instagram é esse aí, tá? Minha, arroba, minha casinha é quatro, tá bom? Então vai lá e chega pertinho aqui de mim, para a gente conferir essas comprinhas. Vamos lá? Bom, gente, continuando, né, as comprinhas para casa, Eu vou estar mostrando aí para vocês, né, Algumas peças, tá bom? Primeiramente, deixa eu estar desembolhando aqui, depois você se vai ler. Primeiramente, eu quero estar mostrando para vocês essa xícara. Essa xícara, ela parece muito a que eu tenho aqui em casa, Mas por que eu comprei ela, gente? Comprei só uma dela, Para estar testando o pires nas xícaras que são de... Tem máscara lá, as xícaras de páscoa, elas são todas brancas, Que é nesse formato aqui. Porém, os pratos dela, os pratinhos, os pires dela estão decorados, né? E eu queria isso. Só que só o pires, gente, era 10 reais. E o jogo da xícara era... Não, minto. O pires, ela estava 11 reais. E era um pires mais grosso, eu achei mais feio o acabamento. E com o jogo, estava dando 12 reais. Então, compensava trazer o jogo. Eu só trouxe um para testar, Para ver se esse pires vai servir na outra xícara. E se servir, eu vou comprar mais dois aí para frente, tá bom? Mas é uma xícara também muito bonita, ó. Mas essas coisinhas são tudo lá do mini preço, tá? Que eu estou mostrando hoje para vocês. Mas é uma xícara muito bonita e eu vou estar testando depois. Então, desse só trouxe um. Trouxe também, gente... Olha aqui, que lindo, gente. Eu estava muito querendo um pratinho de sobremesa rosa, né? Eu só tenho um prato de sobremesa decorado, Que são os de Páscoa, né? E os de Natal. Tem um liso vermelho só, né? Esse aqui já é diferente, gente. Olha a diferença, né? Ele tem uns detalhes aqui na borda, ó. Tá vendo? Como se fossem umas bolinhas. É isso mesmo, ó. Umas bolinhas, ó. E ele é um rosa bem suave. Talvez aí esteja parecendo mais forte. Mas ele é bem suave, bem delicado. E ele custou, gente... R$14,90 cada um dele. Então, eu achei um precinho salgado. Só que, assim... Dos rosas que eu estava vendo... Não lá. Em outras lojas. Lá foi o mais barato que eu achei. Eu só estava vendo de R$20,00, né? Então, eu acabei... Pegando esse... E ele é novidade lá. Ele não tinha. Ele é da marca Corona, aqui, ó. E olha que lindo que eu ia ficar, gente. Numa mesa posta. Olha que delicadeza. Opa! Olha que lindo que fica. Eu achei bem bacana. Para estar bem delicado, né? Então, desse aqui, eu só trouxe três, né? Que seria para nós três aqui em casa. Deixa eu abrir aqui a outra sacola. Só vou separar aqui, gente. Que eu já volto aqui. Bom, pessoal. Eu estava querendo muito, já há um tempo... Organizar meu armário aqui da cozinha. O que faz? Eu até falei com vocês em outro vídeo. Eu acho que quando eu mostrei aí a cozinha, que eu limpiei o armário, eu falei com vocês que eu estava reciclando, colocando as minhas comidas nos potes de azeitona, de maionese. Só que, gente, eles estão tudo arredondadinhos, né? E quando eu ia pegar as coisas, eu cheguei a quebrar um, né? Que caiu sem querer. Eu bati nenhum. Para tirar as coisas. Eu estava muito um roçando no outro. E isso acabou fazendo com que caísse e quebrasse. Eu, que tenho cuidado, fiz isso, tá? Imagine se meu filho for mexer ou se meu marido for mexer, né? Porque não estou acostumada a mexer com isso, né? Então, assim, decidi trocar. E eu estava querendo muito esses tipos de pote aqui, ó. Que são potes herméticos. E esse aqui veda bem, tá, gente? E eles têm vários tamanhos. Só que lá... E a novidade lá no mini preço, só que lá ele não tinha do grandão para mantimento, que é o que eu estou querendo mudar, né? Esse aqui é de 480 ml. Eles são quadrados e são empilháveis, gente. Olha a bordinha deles aqui, ó. Então, assim, desse quadradinho, eu comprei quatro. Esse quadradinho comporta 480 ml. Tá parecendo ao contrário, gente, aí? Porque eu estou gravando com a câmera do celular frontal, tá? Que eu acabo gravando sozinha, né? Então, aqui, ó. É... 480 ml. Se você observar aqui, aqui tem uns detalhes, quer ver? Nessa figura aqui, ó. Com as imagens de potes maiores. E de outros tamanhos também, né? Só que não tinha esses aqui grandes, que era o que eu queria. Justamente até para macarrão. Então, desses aqui, para que eu peguei? Com a minha intenção. Colocar pipoca, colocar o chocolate... Meio... Aquele chocolate de 30% ou 50% ou o que eu tiver aí. Colocar sal grosso. Para desocupar as coisas tudo redondas, tá, gente? Já estava um tempo querendo. Já estava atrás disso aqui há um bom tempo. Porém, eu achava muito caro. Muito caro mesmo, gente. Aí, quando eu vi o preço mais acessível desses aqui, aí eu acabei comprando. Esses pequenininhos custou... Quadradinho desses de 480 ml custou 11 reais, tá, gente? Então, peguei 4 dele. Aí, tem esse outro aqui, mais... Ele é retangular, de 580 ml, né? E... Deixa eu ver aqui, gente. Quanto ele custou? Colocar a notinha aqui. Ó, esse aqui, o quadrado foi 11,90. Achei que fosse 11,90. Era 11,90. E o retangular, 12,90. Esse aqui. Ele é 580 ml, né? E também, ó... A vedação dele. Ele vem com essa borrachinha aqui, ó. Super vedação. E outro detalhe importante que eu queria era que fosse transparente. Isso eu queria mesmo, tá, gente? Porque facilita a gente visualizar. Eu tenho a minha etiquetadora, né? A minha rotuladora. Eu tenho uma rotuladora que eu posso estar identificando. Ou não. A não ser que seja... Chocolate, diferenciado de chocolate, do Nescau. É bom, né? Sempre que a gente colocar. E ele, olha aqui, gente. Totalmente empilhado, tá? Esse aqui, não que... Ele é quadradinho. Ele é retangular. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Trouxe dois desse retangular. Lá só tinha essas três opções. O quadrado, o retangular. E esse outro aqui, de 1.300 ml. Que era justamente desse que eu queria mais. E do maiorzinho, né? Pro macarrão. Esse aqui, gente, foi R$17,90. Tá até aqui dentro o preço dele, ó. E ele também... Eles são bem herméticos, tá, gente? É isso que eu gostei muito. Olha aqui, ó. E eu achei bem bonito. Olha aqui os grandões dele, gente. Deixa eu ver se tá dando reflexo aqui, ó. Olha aqui os grandões dele. Pena que eu não achei. Ele é dessa marca Lumine. Ou Lumine, ó. Tá dando reflexo aqui. Aqui, ó. Lumine. Ou Lumine. Lumine, né? E esse aqui é de 1.300 ml. Esse aqui eu pretendo colocar o café, gente. Porque um desse pra café é o tamanho ideal pra mim. Tá bom? E, gente, olha aqui. Assim que eu tiver tudo organizado... Eu quis gravar esse vídeo primeiro, né? Pra ir pro canal primeiro. Depois eu vou gravar organizando o meu armário. Trocando tudo bonitinho, né? Etiquetando se for necessário. Tá bom? E eu quero... Vou compartilhar aí com vocês. Tá bom? Outra coisa que eu tava muito em busca, porém... Eu não tava achando barato. Eu não tava achando barato, gente. Né? É... É... É essa aqui, ó. É essa... Lavadora, né? De salada. E aquela secadora, né? Secadora de salada, ó. Que roda, que... Porque eu vi vários vídeos e a minha... Eu tenho uma amiga que ela falou que realmente conserva mais o alface quando você lava, higieniza. É igual assim. Eu higienizo, gente. Mas estraga muito fácil porque não seca totalmente. E isso aqui faz secar bastante, né? E durar mais tempo. Aí eu peguei essa, gente. Foi 20 reais. Eu achei ela bem barata porque... Ela tem um tamanho grande. Realmente foi 20 reais. E eu achei muito bom o preço. Né? 19 e 90. Eu achei muito bom o preço porque só tava achando de 40 pra lá. Então, era um que eu que tava querendo adquirir há um tempinho já. Bom, gente. De itens pra casa foram esses. Porém, eu comprei algumas coisinhas pra uso pessoal, né? O primeiro foi esse protetor labial, né? De manteiga de cacau. O tempo tá ressecando muito. E é bom a gente estar hidratando. E eu nunca mais tinha hidratado, gente. Os lábios. Eu nunca mais tinha passado muitos produtos no meu rosto, no meu corpo. Porque eu sou muito alérgica. Então, tô comprando esse hidratante labial, né? Que isso aqui não me dá alergia. Comprei também, gente, esse lip, lip, lipstick, né? Da Vivai, né? Ele é uma cor muito bonita. E esse aqui foi 12 reais, né? É um... É o Velvet Lipstick da Vivai, né? Esse aqui é da Ricoste. Foi 5 reais esse protetor lábico. Hidratante labial. Esse aqui é o lip. Comprei também uma cola, gente. Como eu acho que eu já falei em outro vídeo, que eu amo cílios postiços. Tô pretendendo colocar, mas eu tenho muito medo por causa dessas minhas alergias. Mas, é... Fazer o alongamento, né? Mas, eu vou tentar voltar a colocar. Comprei essa colinha aqui, ó. Adesiva. Só que comprei a transparente. Porque aqui eu tenho a preta e eu me borrocava tudo. Então, peguei essa aqui. Foi 7 reais. Dessa marca Eia. Tá? E o outro, gente, que eu tava já sem minha sombra pra sobrancelha, né? Que meu kit... Espera um pouquinho. Vou mostrar pra você. De sobrancelha, eu uso esse aqui da Ruby Rose. Gente, um trocinho desse, na época eu paguei barato, mas agora tá vinte e poucos reais. Eu achei caríssimo. Eu acho que se eu não me engano, vinte e quatro. E o meu acabou já, olha aqui. Tá tudo acabado. E quando tava acabando, pra completar, caiu no chão. Por isso que tá tudo sujo esses daqui. Né? Aí só ficou esse marronzinho. Só que esse marronzinho é o marronzinho mais claro, né? E eu gostava de um tonzinho mais escuro. Aí, tava usando assim, porque tem umas rebarbas aqui no cantinho, ó. Que é o que eu tava usando ainda. Aí eu peguei esse... Essa caneta, ó. Pra sobrancelha. Falei, vou testar. Ela custou doze reais. Aqui, ó. Doze reais. Ela é dessa Fini... Fini Stick, né? Fini Stick. Eu vou levar a canetinha assim, ó, gente. Vou até abrir aqui. Ela vem com esse aplicador. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ó, tá vendo? Que ele vai... Quando ele risca... Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai fazendo esses riscos, ó. Ele não é contínuo, ó. Ele vai dando umas falhas por causa desses dentinhos dele. Aí, ele vai escurecendo. Apenal que dá uma tonalidade mais clara aqui. Mas ele vai escurecendo, entendeu? E ele é uma caneta. Então, assim, eu achei mais fácil, de repente, se der certo, pra aplicar, né, gente? Então, vamos lá. Não sei se vai durar também, não. Que eu achei ela bem fininha pro valor que ela tá. Que ela tá, né, gente? Que eu achei caro. E por último, comprei minhas unhas, gente. Comprei unhas pra mim porque, gente, olha aqui. Eu ando com as minhas unhas tudo peladas assim mesmo, tá? Uma das piores alergias que eu tenho é a esmalte. E mesmo esmalte hipoalergênico me dá muita alergia. E eu faço... Eu começo a inchar logo, gente. Inchar e meus olhos incham muito. E fica tudo áspero aqui. Coça, coça uma coceira insuportável. Até eu sair dessa crise pelo esmalte, então, assim, é muito difícil, tá? A gente usa... Parei, assim, por um bom tempo. Já não tô usando. Coloquei unhas postiças, né? Aquelas unhas de gel. Coloquei duas vezes, gente. Não durou pra mim. Não durou mesmo. Não sei por quê. Não me deu alergia, mas não durou. Em dois dias caíram todas as minhas unhas. As unhas postiças, né, gente? E eu rolo unhas, gente. Então, assim, infelizmente, eu tenho esse péssimo hábito. Tô, assim, bem melhor do que eu era. Quando mais jovem. Mas eu me controlo bem. Mudei muito já. Muito pro que eu era. E comprei, então, essas daqui, ó. Essas postiças nesse tom bonito, gente. Um azul escuro. Essa aqui é da... Eu comprei ela da Macrylan. Macrylan, pra quem ainda não conhece, são marcas de pincéis, de acessórios. Dessas coisas de maquiagem. E são marcas boas, tá, gente? Eu tenho meus pincéis todos que são da Macrylan. Que eu comprei em São Paulo. Por um preço bem melhor. Que aqui é mais caro. Eu não li e eu achei que fosse em gel, né? Que eu olhei só pela cor e a gente se encanta. Fica bonito com umas unhas dessas, né? Ó lá. Mas não é em gel. E eu tenho uma ali que eu comprei na Renne já há um tempo atrás. Que ela é em gel. E ela é ótima, gente. Ela é ótima, ótima, ótima. Dura e assim, dá pra você usar algumas vezes. Não só uma vez, tá, gente? Dá pra você usar mais vezes. E ela custou isso aqui, gente. Doze reais. Eu comprei aí pra experimentar. Quem sabe aí nos próximos vídeos já esteja de unhas feitas. Bom, gente. Então é esse o vídeo de hoje. É a continuidade daquele vídeo de comprinhas, tá? Foi tudo no mesmo período as compras, tá? Mas eu quis dividir mesmo pra não ficar tão grande, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esqueça de dar chuvas de likes aí, tá, gente? Fique atento nos próximos vídeos que eu vou estar organizando meu armário com esses potes. E não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho, gente. Daquela notificação pra todos. Porque aí você será lembrado assim que eu postar o vídeo no YouTube, tá bom? Então fique com Deus. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.